Olá, galerinha do Tuba, esse é o meu, o seu, o nosso canal. Hoje eu vim gravar um vídeo que é como controlar o nosso irmão. Olha, pra isso a gente vai pegar macarrão e a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar macarrão e a gente vai fazer assim, ó. Aí vai aquele barilhinho. Aí eu vou falar pra ele fazer assim, né, gente? Então bora lá. Eu vou até enganar ele, né, gente? Falar assim que eu tô gravando um vídeo. Aí eu vou falar assim, irmão, fala assim pra mim, que a minha cabeça tá dormindo. Gente, deixa eu ir muito lá, que se inscreva no canal e bora lá. Irmão! Irmão, tô gravando um vídeo aqui, tá? Tô gravando um vídeo aqui, tá? Deixa eu ver se tem biscoito. Irmão, fala assim que a minha cabeça não mente. Hum, o quê? Fala assim que a minha cabeça não mente. Não vai ser mais uma tonalagem sua não, né, Nicole? Ah, Nicole, o que aconteceu, Jesus? Nicole, você tá bem, Nicole? Vem aqui, Nicole. O que você tem que ter visto a nossa cabeça? Nicole? Dê o laje! Ah, que sacerdote! Dê o laje! Poxa! Galerinha, aperta o sininho, tá? Não deixa, não deixa apertar o sininho, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E hoje, nós vamos fazer trollar na minha mãe agora. Eu gostei dessa trollagem dela, eu não sabia. Ela foi lá, ela falou, irmão, pegou um biscoito aqui. Ela me trollou de verdade, eu não sabia, não falou nem nada. Tava lá em cima do meu celular. Aí, galera, nós vamos agora trollar a minha mãe, galera. Quando ela subir, eu não trollar a minha mãe, tá? Deixa bastante like. Aperta o sininho, tá? Tchau!